Se eu vos falo, é para mostrar, é nozinha, se devem ver os folhos, é cavalo, a galopar, eu disse linda, hoje sem nunca colher muito. O Pátio de Almeirim recebeu um encontro cultural e musical no passado dia 15 de agosto. Fado, Fandango e Svilhanas foram os momentos altos da noite num ambiente simpático e acolhedor, onde não faltou o tradicional caldo verde. A Júlia Silva da organização mostrou-se satisfeita com a adesão do público e pela forma como decorreu o espetáculo. Eu quando vi este espaço, aliás já conheci este espaço, mas quando o vi agora, achei que este espaço é quase um cartão de visita de Almeirim. Embora seja privado, mas acho que tem todas as condições para receber a população de Almeirim. E foi uma iniciativa que levei, falei com os donos, neste caso as pessoas que estão a explorar esta casa, nesta altura, e propus-lhe fazer, convidar algumas pessoas, que isto não foi mais do que uma reunião de amigos, com algumas pessoas conhecidas e amigas que gostam de estar, gostam de Fado. E foi uma forma também de dinamizar o Fado em Almeirim. Nós não temos em Almeirim nenhuma casa de Fados e acho que esta casa se adequa perfeitamente a ser levada como se fosse uma casa de Fados. Manuel da Câmara e Rodrigo Pereira foram duas das vozes que marcaram presença. Para os fadistas são importantes estas iniciativas, por forma a dinamizar o Fado na região. Sim, este espaço é espetacular. Eu já tinha estado uma vez aqui só em baixo, mas estive a ver as instalações cá de cima e este quarto é lindíssimo. E presta-se a fazer e temos que revitalizar isso, por século disse, logo à Júlia, desde o primeiro dia, que estava pronto para arrancarmos com este e para fazermos Fado aqui, que Almeirim gosta e que acho que vale a pena. As pessoas gostam imenso. O Fado é uma coisa genuinamente portuguesa. Muito genuinamente que as pessoas gostam-se desta região e penso nas outras regiões todas. Eu penso de norte a sul do país, se gostam muito de Fado. E há sempre um calor especial, mais nos sítios, mais de umas noites do que de outras, mas evidentemente há sempre, em qualquer região do país, há sempre um calor muito grande, há sempre uma receptividade fortíssima ao Fado. Quem também cantou foi José Carlos Silva. O vereador da Câmara Municipal de Almeirim estava entre o público e foi convidado a cantar, contribuindo para mais um momento alto da noite. Hoje pediram-me realmente para estar aqui com estas pessoas, numa tentativa de reabilitar um bocado este espaço que é lindíssimo. Este espaço de Almeirim, o pátio de Almeirim é realmente um espaço lindíssimo. Por isso, também não me custa de maneira nenhuma estar, montar a paralhagem, desmontar e fazer um bocadinho o gosto à língua, neste caso, que é cantar um bocadinho também, que me deu realmente muito prazer estar aqui com estas pessoas. Não sou um fadista, nem pouco mais ou menos, cantei um fado bem conhecido, cantei um poema meu e música e soube-me bem realmente estar no meio de amigos e cantar um bocadinho. O pátio de Almeirim, um espaço ímpar naquela cidade, reabriu com serviço de cafetaria e é agora gerido por Carlos Almeida, um conhecido empresário do Rambo. Esta casa é uma casa que promete há muito tempo, temos condições que, como vocês todos sabem, e que quem não sabe, nós convidamos a vir cá, mas estes eventos têm uma importância muito grande na medida em que chamam também pessoas que saem menos, outras que estão mais vocacionadas para outro tipo de situações. De qualquer forma, aquilo que nós estamos a fazer é bastante diversificado e pensamos que essa diversificação que nós estamos a promover nesta casa nos vai permitir ver com um brilhozinho nos olhos que as coisas vão efetivamente caminhar para um rumo adequado. Maria Telvina é proprietária do pátio de Almeirim, uma casa que quer ver dinamizada, com iniciativas do género. São situações muito bonitas e ajudam-nos a promover a casa. Toda a gente adorou aquilo que se fez aqui hoje e é pena que não hajam mais situações destas aqui. Aplausos Aplausos Aplausos